Estamos aqui com o Marcelo, um rapaz de 31 anos, é casado, tem um filho adolescente, tá ralando como a gente todos os dias, cortando essa Goiânia pra poder ganhar o dinheirinho. Aí o Lóris, ele tava numa oficina ali nas proximidades do estado de Serra Dourada, ali próximo daqueles viadutos, de repente ele viu que apareceram vários envelopes no meio da via, e aí ele foi pra ajudar, pegando os envelopes pra entregar pra mulher. Aí a mulher falou o seguinte, não, não é meu não, mas é Deus mandando, entrou num carro e foi embora. Aí ele achou estranho, pegou, guardou, mas ele não quer pra ele. Se alguém pensou que ele pegou pra ele, essa pessoa se enganou, viu? Que ele quer encontrar o dono ou a dona. Marcelo, boa tarde pra você. É como o Lóris tava falando, a gente fica tão feliz de dar umas notícias como essas, porque a gente sabe como é que a realidade não tá muito fácil, você sabe também, tanto quanto a gente. Mas conta pra gente, você tava lá na oficina, boa tarde pra você. Boa tarde. Eu tava na oficina trocando óleo da minha moto, quando o sinaleiro abriu, os carros vindo sentido Serra Dourada, eu escutei a zoada dos envelopes cair no chão. Eu olhei, vi os envelopes, peguei, vi dois carros parados na frente, fui catando e pra entregar. Aí fui entregar pra mulher, pensando em ser dela, ela disse que não era dela, que ela também tava achando que era a benção de Deus e pegou e saiu. Eu peguei os que eu consegui pegar, não foi só eu que peguei, mas três pessoas mais ou menos pegou, não sei dizer a quantidade, mas pegou e levaram. Eu peguei os meus, já fui pra casa, guardei e entrei em contato pra tentar achar o dono. Essas pessoas então também não eram donas pelo jeito, porque se fossem teriam pegado todos de você. Não era dono. Os três que eu tava lá, certeza que não era dono. Pegou e saiu com eles. E de quem será que pode ser esse dinheiro? Tem um nome no envelope, não precisa falar, viu Marcelo? Que a gente quer encontrar essa pessoa. Se essa pessoa tá entendendo a história, ela vai dar um jeito de chegar até você, né Marcelo? Mas conta pra gente, qual que é a sua suspeita? De quem que pode ser esse dinheiro? Eu acredito que seja de alguma empresa que ou o dono ou algum funcionário tava indo fazer depósito, porque tá envelope. Tem o nome do favorecido nos envelopes, tem os valores dos envelopes, mas não tem ideia de quem seja. Então você que é empresário, mandou aí o seu funcionário ou alguém da sua família ou contratou alguém pra ir ao banco fazer o depósito. Essa pessoa pode ter falado que ela perdeu esse dinheiro pra você, como ainda ela não deve ter comunicado. Então entra em contato com aquela pessoa que você falou ontem, que você mandou uma quantidade assim de dinheiro. Vê com ela o que que aconteceu. Se ela tiver perdido, pelo menos parte desse dinheiro tá com o Marcelo. Marcelo, você já resolveu como é que vai fazer pra ter contato com essa pessoa? Porque não adianta, viu, aparecer um monte de gente, um monte de papagaio querendo dinheiro, porque ele tem uma identificação no envelope que ele só vai confirmar com documento, né Marcelo? Com documento. Eu vou deixar meu número, aí a pessoa tem que vir, tem que me falar os valores que estavam no envelope, o nome do favorecido e comprovar que é dono pra me entregar. Se não, não tem jeito. Tá guardado, tá em casa, não tô com ele, estão em casa, tá guardado. Ó, já botou até segurança com ele, viu gente, pra poder ajudar a identificar o dono desse dinheiro. Você não quer nada de recompensa? Não quero, só quero entregar o dinheiro pro dono. E você precisa de grana? Como todo mundo, você precisa de grana. Todo mundo precisa, né? Pois é, olha aí, Olóres, a honestidade da pessoa, tão jovem, mas já sabendo o que que é. Oi, Olóres. Eu sei mais ou menos o valor, a gente não vai falar aqui porque faz parte de uma das informações pra confirmar se a pessoa realmente é dona, mas esse valor equivale a quanto tempo de trabalho dele, por exemplo. Não precisa falar valor, só mais ou menos a quanto tempo de trabalho ele levaria pra ganhar essa grana que tá comendo. Você teria que trabalhar quanto tempo pra conseguir esse dinheiro? O valor que eu encontrei, a gente hoje, na situação de hoje, por causa da pandemia, deu uma queda e tal, é ganha na faixa de 2, 2,5 por mês. Quase 4 meses de mil trabalhados. Pois é, olha aí pra você ver, né, Olóres, a honestidade da pessoa. Ali naquele momento, me desculpem as pessoas, mas a expressão que a mulher falou, assim, presente de Deus, na internet, isso aí é como se fosse pegar a marida a outra, né? Presente de Deus, é o famoso, na brincadeira tem essa, na internet tem essa brincadeira. É o famoso presente de Deus, que Deus não mandou pra pessoa, mas a pessoa pegou, né? E então, esse dinheiro aí não é seu, não te pertence? Não é meu. Tá aqui, o dono aparecer, vou devolver, todinho. Tudo que eu peguei, eu vou devolver. E agora, aquelas pessoas que pegaram, achando que era presente de Deus, vai ter que devolver também, porque é feio, né? O rapaz tá sendo tão honesto aqui. Pensa que você poderia estar no lugar dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja desesperada, sem saber o que fazer da vida. Às vezes era pra pagar funcionário, pra pagar alguma dívida, a gente não sabe, né, o que aconteceu. Mas é só se pôr no lugar. Se você tivesse perdido esse dinheiro, você ia estar feliz? Né, Lolo? Pois é, Jaqueline, em média, as outras pessoas que levaram envelopes, em média, quantos outros envelopes foram levados pelas pessoas que pegaram lá? Tem noção disso? Eram quantos envelopes na hora? Você conseguiu ver quantos envelopes cada pessoa levou? Eu não tenho ideia da quantidade de envelope. Eu sei que eu peguei cinco, mais 300 reais de alguns envelopes que rasgou, e o dinheiro ficou voando com os carros passando. As pessoas levaram quantos envelopes? Eu vi a mulher com ao menos um envelope, eu tenho certeza, na mão, e mais dinheiro. E era envelope de dinheiro? Envelope de dinheiro. Tudo em dinheiro vivo. Não tem cheque, não tem nada. Assim, eu suponho que eu não abri. Lóis? Mas é dinheiro. São várias vertentes, né? Um rapaz honesto e uma outra pessoa ou empresa com esse prejuízo grande. E olha, não pense você que empresa tem dinheiro, não, porque no momento está todo mundo na situação, está todo mundo aveixado com as questões financeiras. Então, assim, não é pensa que é rico, não. Às vezes, é uma pessoa que lutou muito para ter o que tem, e isso não te dá o direito de tomar dela, né, Lóris? Pois é, Jaqueline. Primeiro, né, parabéns pela honestidade desse rapaz. A pessoa que perdeu tem que ligar nesse número que aparece na tela. Não adianta ficar mandando mensagem, ligando, falando que você é o dono, não. Porque ele vai te perguntar o nome do banco, que é o envelope, envelope de qual banco, que está naqueles envelopes de depósito. Qual é o banco? Qual é o nome da pessoa que o dinheiro seria depositado? Tem um nome, né? Ela está preenchida com o nome do favorecido e tem também valores. Então, ele tem várias dicas, ele vai ter que, a pessoa vai ter que informar para ele, para ele devolver, pelo menos, parte desse dinheiro que foi encontrada ali nas proximidades do estádio Serra Dourada. Então, fica aí, né, um exemplo de honestidade e a tentativa de localizar. E o Jaqueline, se ele localizar, fala para fazer vídeo, né, e mandar para a gente depois, mostrando, né, como é que foi a entrega desse dinheiro aí. Obrigado, Jaqueline, parabéns para ele. O telefone dele é esse aí, ó, 98590-0665, 98590-0665, um exemplo de honestidade no momento que a gente vê tanta gente desonesta e tanta corrupção aqui nesse país.